Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês mais um lançamento da Realme, a empresa que mais cresce, que mais toma espaço das grandes no mercado. Vem trazendo muitos smartphones com excelente custo-benefício, ótima qualidade de construção e acabamento e hardware também, principalmente. Está aqui na mão galera, hoje eu vou apresentar para vocês Realme 6S. Agora focou na caixa aqui, esse smartphone galera, ele tem 4GB de memória RAM com 64 de armazenamento, uma bateria de 4.300 mAh com carregamento turbo de 30W, uma tela LCD de 6.5 polegadas com refresh rate de 90Hz. É versão global, português, Brasil, todos os idiomas, todas as bandas, todas as frequências, 4G, 4.5G, banda 3, banda 7, banda 20, 28, só não está preparado ainda para a rede 5G. E ele traz também um processador intermediário premium, que é o MediaTek Helio G90T. Para quem conhece aí, vários smartphones já estão trazendo esse processador e ele é voltado para games, para quem curte jogos, para quem curte jogar, esse processador ele é top. Ele traz uma câmera frontal de 16 megapixels e 4 câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels com zoom digital de 10x. E antes da gente começar aqui o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, marque o sininho de notificações e deixe aquele like que fortalece muito. Participem das rifas do canal, assim como a rifa desse smartphone também, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Peguem pelos meus links os seus produtos, se você for importar diretamente da China, os links dos grupos de cupons no WhatsApp e no Telegram, você vai encontrar logo aqui embaixo também. Me sigam lá pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, inclusive no Instagram em especial. Essa semana a gente deve lançar um sorteio, então me sigam por lá para você poder acompanhar e não ficar de fora. Sorteio gratuito, top de linha para todos vocês aí. E por enquanto eu não vou ter link desse smartphone para deixar para vocês, assim que alguma loja da China começar a vender ele, enviando ele para o Brasil, eu vou atualizar aqui o link também na descrição para vocês poderem comprar direto, beleza? Bora lá então galera, unboxing, primeiras impressões com review inicial do Realme 6S. Partiu! Tchau! Tá aqui na mão galera, Realme 6S, aqui atrás nessa capinha, nesse plástico a gente já tem acesso a algumas informações, conexão NFC, uma gavetinha que suporta tudo junto, dois nano SIM cards e um micro SD, isso é muito bom. Então vamos retirar aqui esse plástico para a gente poder conhecer melhor o aparelho. E está aqui já sendo revelada para a gente a traseira do smartphone, essa cor aqui é a cor preta, uma traseira aqui Eclipse Black, essa cor aqui é o preto, tá? É um preto todo espelhado, que dá uns reflexos aqui diferentes. Aqui embaixo a gente tem a logo da Realme, a traseira dele é toda em plástico, tá? Mas é um plástico que sinceramente não dá para distinguir nesses smartphones hoje em dia que traz a traseira em vidro, a gente não consegue distinguir o que é plástico e o que é vidro. A Realme pelo menos assumiu que essa daqui é de plástico, beleza? Aqui a gente tem as quatro câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels com zoom digital de 10x, segunda câmera de 8 megapixels que faz fotos ultra wide mode e mais duas câmeras de 2 megapixels, uma para fazer as fotos macro e a outra para fazer o fundo desfocado. Aqui a gente tem um flash, um flash simples, aqui nas bordas a gente não tem microfone, redutor de ruídos, nessa lateral somente esse botão aqui que é o botão power, junto com o leitor de impressões digitais. Aqui embaixo a gente tem o speaker, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone e entrada P2 para fone de ouvido. Nessa outra lateral aqui a gente tem volume mais e menos e aqui a gavetinha, como eu falei para vocês, dois nano SIM cards mais um micro SD, tudo na mesma gavetinha. A tela dele é uma tela de 6.5 polegadas LCD IPS com 90 Hz de refresh rate. Vamos já ligando ele aqui, aqui vocês estão vendo já no detalhe, os speakers somente para chamadas enquanto ele inicia aqui. Essa borda dele toda aqui é em plástico também, eu pensei que fosse metal frame, mas não é, é plástico, mas é um acabamento muito bom, tá gente? É um acabamento excelente e como eu falei para vocês aqui, versão global, todos os idiomas, incluindo português, Brasil, todas as bandas e todas as frequências também do 4G e do 4.5G. Banda 3, banda 7, banda 20, 28, vai rodar de boa, só não está preparado ainda para o 5G, tá bom? Então, vamos avançar aqui, agora aqui cadastrando a impressão digital aqui na lateral, vou esperar ele concluir aqui. E está aqui já galera, terminando a configuração, bem-vindo Realme UI rodando aqui no Android 10, Android Q. Aqui para vocês poderem ver, dois nano SIM cards mais o cartão de memória, está uma gavetinha única, que eu achei isso muito bacana. E agora aqui com a case aplicada, tá gente? Uma case que vai proteger bem, é uma case de silicone, mas é um silicone um pouco mais rígido, tá? Vai proteger bem não só a tela, como também aqui vai proteger muito bem as lentes aqui das câmeras, tá? Está aqui na mão já todo configurado então galera, o nosso Realme 6S, aparelhinho top. Vou adiantar para vocês, aparelho show, muito rápido, muito bonito. Essa câmera frontal dele, olha o desbloqueio de digital dele, como é que é rápido. Aqui agora com o outro dedo, ele não vai reconhecer, ele não está vendo o meu rosto, eu estou atrás da câmera. Agora aqui olhando para mim, olhou, já desbloqueou muito rápido também. E aqui o desbloqueio de digital instantâneo, tá gente? Uma bateria muito boa de 4.300 mAh, ele tem também conexão NFC para você fazer os pagamentos. Aqui o gravador de tela, tudo nas ferramentas também aqui, várias opções. O Game Space, que é da Realme UI também, muito top isso. Quando a gente abre aqui a gaveta de aplicativos, são poucos aplicativos, tá? Tem um de música dedicado também para músicas, você salvar suas músicas aqui dentro, poder escutar. YouTube Music, um aplicativo para vídeos também da Realme. E os Google Apps, além do Antutu que eu já instalei aqui e o PUBG também que eu instalei por fora, tá? Vou mostrar para vocês agora aqui o Antutu, teste que eu realizei aqui, processador Helio G90T. Olha a performance do bicho, 281, quase 282 mil pontos. Vai rodar de boa a maioria dos aplicativos que você tiver dentro dos seus smartphones instalados aí. Não senti nenhum tipo de engasgo, lag, atraso, nada disso, tá? Nenhum bug também, tudo funcionando, rodando perfeito aqui, sem problema nenhum. Acessando aqui as configurações, tá vendo? Já tá todo em modo escuro, todo, né? Português, Brasil, isso também não tem problema nenhum. Na atualização de software já tá rodando a última versão da Realme UI do Android 10, RMX 2002 11 A30. Vamos voltar aqui. Aqui a gente tem esse atalhozinho, tá vendo aqui do lado essa barrinha branca? Quando você clica aqui e arrasta, ó, entendido? Aqui quando você clica e arrasta, você tem acesso a um atalho, né? Um menu rápido aqui, você configura quais os aplicativos que você quer colocar aqui nessa tela de acesso, nesse menu aqui mais rápido, nesse gatilho aqui que a gente configura, tá? É bem completa essa ROM da Realme UI, tá? E tudo rodando liso, sem problema nenhum. Vou rodar aqui o PUBG agora pra vocês poderem ver a performance dele em games. Aqui, galera, vamos configurar aqui a parte gráfica pra gente ver qual é a resolução máxima que ele roda. Já não pega nem no HDR, nem no Ultra HD, tá? Então, modo HD, resolução alta, qualidade aqui, realista e ativar aqui embaixo. Vamos dar ok, tudo certinho, vamos sair aqui e tá aí pra vocês poderem ver o Realme 6S rodando aqui o PUBG. Vamos pegar a parte do avião ali, onde eu faço o teste mais rodando ali o avião todo pra ver se ele vai ter algum engajo. Tá aí, galera, agora aqui o avião, ó, vamos lá, vamos começar a girar ele aqui. Ó, rodando ele em todos os sentidos aqui e não engasga, tá, gente? Não engasga, não trava, esse Helio G90T é um excelente processador, vai rodar de boa aqui, não tem, ó, nada, 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 não engasga. Você pode rodar devagar, rápido, um pouco mais, não vai ter dificuldade, não vai ter problema nenhum, beleza? Bateria dele também de 4300, excelente bateria, vai segurar de boa, você poder jogar por muito tempo, sem nenhum tipo de travamento, nenhum engasgo e sem precisar carregar também, que é muito ruim isso. Aqui vamos acessar agora o YouTube, fazer teste de som. Tá aqui já, vamos ver. Ativar aqui a rotação de tela. Tá aqui, ativada. Tela girou, tela cheia. Volume máximo já. Som mono. Mas é um som bom, ok? Nenhum problema com áudio. Tela também toda preenchida. Uma taxa de ocupação muito boa, uma barra pequenininha aqui embaixo. Aqui em cima quase que não existe. Tá aí o teste de som realizado. Show de bola, show de bola. Aqui agora, galera, vamos acessar o aplicativo de câmeras e vamos ver o que ele pode nos oferecer aqui. Modo ultra wide angle, grande angular. 1x, 2x aqui, zoom ótico. E zoom digital de 5x. Zoom máximo de 10x, beleza? Aqui o modo retrato, que é o fundo desfocado. 48 megapixels. No modo mais, você tem ultra macro, câmera lenta, modo pro e foto panorâmica. Aqui a gente tem o modo vídeo e foto noturna. Vamos acessar aqui as configurações. Aqui, ó. A gente já tem 1x1, tela cheia, 16x9 ou 4x3. Vamos acessar as configurações aqui. Aqui agora no vídeo, a gente vai ver já o modo de ultra estabilização, pra você fazer vídeos com mais qualidade. Aqui alguns filtros que ele traz também pra gente. Vamos deixar aqui no modo original. E aqui em configurações, a gente tem a resolução de vídeo, ó. Resolução máxima 4K a 30fps. Se você colocar 1080, você tem como colocar em 60fps. Já no 4K, ele não vai aceitar 4K a 30fps. Vou passar agora algumas imagens de fotos e vídeos que eu realizei com o aparelho. E a gente volta em seguida. Aqui, galera, ó. Filmando com a câmera traseira. Agora aqui a gente tá vendo já o foco, ó. Do Realme 6S a 4K com a ultra estabilização ativada, tá? Segurando só com a minha mão direita. Caminhando aqui. Andando até um pouquinho mais rápido que agora. Quase que eu caio. E a estabilização segurou. Cara, deu uma patinada no negócio molhado ali na piscina. Mas tá aí, ó. A estabilização muito boa. E a qualidade de imagem também excelente. Aqui de novo o foco. Vocês poderiam ver. Muito bom. Foco rápido e eficiente. Show de bola. Aqui agora com a câmera frontal do Realme 6S. Vou virar aqui pra cara do sol, pra vocês poderem ver. Aqui nem eu. Tô vendo nada na tela, tá? Pra mim aqui tá só. Mas eu acho que agora que o sol ficou atrás da minha cabeça, tô vendo a tela. Parece que o HDR tá trabalhando bem aqui, ó. Voltando aqui agora. Tá aí pra vocês. Câmera frontal. Beleza. Gostei. Gostei do HDR aqui, ó. Fazendo um trabalho legal. Gostei. E aí, galera. O que vocês acharam do Realme 6S? Eu achei um aparelho, pelo custo dele, excelente. Um custo-benefício muito bom. Pelo que ele oferece aqui em termos de configurações das câmeras. São fotos boas. Vídeos bons. Com uma estabilização muito boa aqui nos vídeos da câmera traseira. A frontal realmente poderia ter um pouco mais de qualidade. Eu acho que sim. Mas é isso que eu tô falando. Pelo valor dele, a gente não pode exigir tanto também. Tá certo? Tá aí pra vocês, então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Realme 6S. Mais um lançamento dessa empresa que cresce mais a cada dia. E tá tomando muito espaço aí no mercado de gente grande. Tá incomodando realmente bastante também. Mas tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.